E aí galera, beleza? Meu nome é Eric Nascimento e a gente vai estar continuando aqui com a nossa série do Wake 2 na versão de PS1, né? Então, a gente parou aqui nessa parte, matamos esse cara aqui, que ele fica bem aqui, demora um milhão de anos pra morrer E o carinho explodiu, ele ficou até bugado aqui, nossa estranha, então é isso aí galera, então peço desculpa aí sempre pra vocês, tá? Pela imagem, ela fica nervoada, como vocês veem, como eu disse, isso aí me acabou comigo, tá? Três semanas aí Infelizmente galera, tem uma coisa bem pior pra falar, que pode ser até que eu não tenha nada aqui, então eu só tenho dados imóvel em casa de vez em quando Já tá, até botei aí, um pouco já foi acabando, não tem, mas pra botar não vou ficar botando, que não vale a pena Eu uso a do meu tio, só que, como eu falei, eu acho que ele também não vai pagar daqui a pouco, porque vão encerrar Já, na verdade, já tá até fraco, porque ele não pagou, então, até porque ele vive com a minha avó, né? Minha avó tem uns problemas, tem que comprar, mas não quero contar mais detalhes, porque Não, a gente conta que depois, dizem quem tá usando você pra ganhar emoção das pessoas, não faço isso Mas, só pra dizer qual é o problema, então, pode ser que eu nem tenha mais, entendeu galera? Porque, dificilmente dados móveis tu manda, ainda se é plano controle, tu consegue, ele dura, ele dura um mês, mas Mas, eu não tenho pra botar melhor, então, esse assim, emergencial, cravou, porque ele, ele veio, demorou pra vir, né? Deu uns problemas aí, esses aplicativos, então, atrasou, eu tava quase, tava quase três, cara, entendeu? Então, tá difícil, né, então, tá difícil, eu não sei o que eu vou fazer, não tenho como botar outra, dificilmente, não sei o que eu vou fazer Então, é assim galera, tem uns que tem sorte, outros que não tem, como eu falei, desculpem essas mensagens que eu boto na minha comunidade Eu sei que as pessoas querem apoiar e todas as coisas, só que tem uma coisa galera, por mais que eu goste da mensagem de vocês, não adianta, não tem como Infelizmente, dinheiro, nem nada nasce em árvore, né? Até antes tinha coisa, agora, por mais que eu queira continuar, não tem como Até aí, se eu desaparecer, vocês já vão saber o porquê, nem sabe se mandar mais, então, é isso aí galera Então, tem dias contados, isso aqui, não sei nem o que eu vou fazer É por isso que eu digo que, às vezes, eu me arrependo, porque eu sabia uma hora que ia acontecer algum problema Só não esperava esse troço aí do coronavírus, né? Isso aí acabou com todo mundo Então, comigo acaba pior, né? Cara, não tô aí, dizendo que sou o pior cara do mundo Mas eu, na situação que eu sou, o cara, o cara se mede abaixo, né? Quem sofre mais, a gente sabe quem é Então, é isso aí Então, é isso aí galera, então, então vamos continuar, então Não dá ainda, vamos aproveitar enquanto dá, então, vamos lá Então, deixa eu ver aqui Acho que vai começar a vir só a cara daqueles ali Porque agora ficou, fica bem difícil, né? Nossa, o controle deu uma andada, é um monstro por lá Então, é assim galera, eu sei que a mensagem, eu agradeço sempre Por isso, na verdade, que eu nunca larguei agora Infelizmente, nada nasce em árvore, né? E pra mim, sempre foi difícil as coisas, todo mundo sabe, né? Eu gravava de câmera, agora, né? Depois com o tempo, eu consegui um controle aqui pra gravar Que me ajudou bastante, até por eu gravar o emulador, né? Antes eu gravava o PS2, que eu até gostei de algumas imagens Mas vamos, vamos e viemos que é bem difícil Aquele cara demora 170, ó Pobado do cara Não dá pra dar mais de dois tiros nesse cara Ó Não dá Filha dá Eu não quero gastar aquela Sub-Machine Gun Porque pode ser que tenha mais caro, entende? O problema é que esse cara demora demais pra morrer Ó só, cara Ó Olha só, cara Não Ó só Ele fica esperando aqui, ó Deixa eu ver Ó, ali é malanda Ah, não, burro Ó, cuidado Ele fica só esperando, entendeu? Deixa eu ver uma outra aqui Vou gastar essa aqui Porque essa metralhadora dificilmente Nossa senhora Ó Vai ficar só esperando Vai ficar só esperando Ó Deixa ele vir Ó só, cara Não dá Não dá, cara O cara demora Ele é muito grande Foi pro saco Foi Cuidado Eu tô cuidando Eu tô cuidando Pra ver se não tem outro Vamos com essa aqui Ah, aqui tem alguma coisa Vamos cuidar, né? Ó Tem que cuidar porque às vezes tem cara bem pra cima Nos esperando Nos esperando, sabe? Esse jogo aqui é bem trollzinho Ó, viu? Filha da mãe Esses caras são chatos também Não, eles dão uns gritos Vai lá Pega aí Tem um ali Será que eu matei? Ó Claro que não Pega aí Ó Não, não, não Cara chato Tem que ter um bug aqui pra matar Não quero Ai, ai Não dá Ele não vem até aqui Ó Que cara roubado Ele fica ali Nossa Que maldito Olha lá Tem um troço de cura Cês viram, cara? Ah, tá cheio de bala Show de bola Valeu a pena vir aqui É Aqui tem outro Quer ver Ah, deu pra matar Deve ter outro Ó Ó Uma arma Aqui Aí Ó Pegamos Uma outra arma Espera É isso aqui Opa Hiperblaster Vamos testar ela Aqui na próxima Aqui não dá pra pegar Eu acho que é mais bala Então vamos lá Então vamos lá Ué Ah, tem que saltar Deixa eu me lembrar Onde é que salta Não, troca a água Ó Tem que apertar aqui Vamos com essa aqui Abrir o lugar aqui Ah, elevador Nossa, odeio elevador Ah, a gente tem que pisar E cair Show de bola Nossa, caiu Nossa, a gente tem que pisar E já ir Beleza Vai ser show Porra Meu Deus Que troço Estranho Vamos ver Agora Porra Ah E pra cá Vamos dar um save state maroto Eu não vou morrer Tomar no rabo Eu só posso fazer 30 minutos Não é que só posso É Vamos lá Eu acho que é por aqui Mas não tem como subir de volta Tá aí A resposta É por aqui Vamos abaixar aqui A mira Vamos cuidar Eu vou ir com essa aqui Ah Não Esse cara Putz Se não Vê aqui Eu odeio Porque aí Pra mirar Esse jogo É horrível Horrível Nem sabe Como é O que acontece Eu troquei Todos os botões Era o L1 O R1 O problema É que agora Eu mudei E mesmo assim É muito ruim A gente não tem Dois analógicos Não dá Simulador Não tem Controle tem dois analógicos Que a gente conhece Deixa ele ver Não 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 O cara O cara maldito O cara maldito Deu 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 Aí Nossa Tem outro lá Ele solta umas bombas De coisa Ah Tem um macete Aqui Aqui Ele não me acerta Aquela arma Dele lá Só acerta De perto E larga Tipo umas Eu vou testar Aquela arma Vamos ver É que agora Sumiu Esse maldito Tem que cuidar Galera Esse jogo É bem Fisto Pô Onde é que foi Esse corno Tá ali Tá ali Agora não Vai Madeira Esse tiro Porra Demora Pra morrer Eu vou Gastar Outra arma Porque Que que acontece Essas armas Que devem ser Potentes Não guardar Não deixar ele Ali Vamos usar O macete De down É que não Dá pra ficar Muito perto Ah Foi Pra não Gastar Problema Pra cima Quando o cara Vem em cima Dá um medo Tem um lugar Pra cá Deixa eu ver Eu tenho medo Que venha a cara Em cima É horrível De mirar Nesse jogo Tá cheio Tá cheio de lugar Aqui Ó Aqui é mais um Acho que era aqui Não Ainda não Então aqui não Bá Nossa Mais uma porta Show de bola Vai dizer Aqui A gente vai ter Que saltar Tô Já Vamos ver Se tem alguém Não tem nada Aqui Então é Naquela Pra fora Tem isso aqui Também Que não Foi da onde A gente veio Não É outra Vamos ver Que tem pra cá Andar A cerveja Tadinha Vamos lá Que bosta Hum Nossa Vamos usar Essa aqui Vai pro saco Virou Virou guisado Ninguém sabe Que é guisado Só pra quem eu falei Quem sabe Sabe Que é guisado Eu acho Que tem um cara Ali em cima Esse cara Falando Hell Ó Ah É o cara Aqui O robôzão Nossa Fodeu Ah Tirou metade Da minha vida Já Fodeu Vamos voltar Viu cara É Muito Muito Chato Isso aqui Eu sabia Que tinha um cara Eu Sai 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 Viu É aquele Maldito Vou ter que pegar Uma outra É horrível De mirar pra cima É horrível Sai Viu É O problema É a mira Ah Para Não Não Vem com isso aí Ah Para Que mentira Deixa Deixa De ser Mentiroso Ah Puta Que te Pariu Pô Cara Que mentira Pô O cara O cara Tá sempre Me acertando Vou ter Que fazer Isso aqui Porque Ah É horrível Essa mira Sai daqui Ele vai me acertar Não dá Cara É horrível É horrível É horrível Que caramba Eu vi Se ele ia me acertar De costa Também Aí é o largo Se ele virar Eu tô fodido Ó Ele tá de costa Sai 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 Ai 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 Tô gastando Toda Essa arma Não Ainda Errei Ai Cara Que coisa Horrível Essa mira Ah, pelo amor de Deus Esse cara não morre, desgraça Ah, puta que te pariu, cara Porra, que saco Ah, merda Eu não vou ficar tomando dano ridículo Ah, para, meu Aí, o cara não morre com isso aí, cara Pô, nenhuma arma mata ele rápido Porra, cara Eu vou esperar ele vir de costas Não dá, cara, é horrível a mira Agora não vai vir aqui Ah, agora ele não vem aqui Tá Porra Morreu Nossa, cara, vai a puta que te pariu, cara Coisa roubada Não tem mais ninguém aqui Olha, esses caras pedem help, mas eles não vão embora Nossa, que zoado, gente Meu Deus Meu Deus, roubo fumado Opa, ouviu barulho Nossa, tinha ouvido barulho daqueles robôs de novo Eu acho que tem outro por aqui, cara Dá um barulhinho de robôs, dá para ouvir direitinho Tem que cuidar que as vezes aqui tem robô Eu vou jogar uma granulha Tem vida ali Tem mais dessa arma Tem isso aí Achamos um lugar secreto Vamos embora aqui O que acontece, tem umas que tu abre e tem algum inimigo Então, tem um, mas é trollagem Olha só os caras, eles não vão Meu Deus Que jogo louco Vem pegar aquela outra arma Ah, viu, eu falei que tinha Ah, esse aqui dá para usar uma outra arma Eu vou usar outra arma Porque aquela ali Tem guarda Aí está bugado ali, aproveita Cuidado que pode vir alguém daqui Vamos esperar aqui que tem um bugzinho aqui e não acerta nós Ó, dá para matar ele daqui só com tiro nas pernas Esse jogo aqui não dá, cara É muito difícil a jogabilidade Mas os inimigos também são chatos Ó, espera ele vir aqui Nem que a gente demore Aqui ele não acerta a gente tomar tiro Demora, mas é melhor do que ficar tomando dano Aí, cara Ó, demora, caramba Ali, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ô, caras que demora Pelo amor de Deus Vem aqui, amor Obrigado, caras que tem um bugzinho Bugou ali Morreu Acho que tem outro Tá Eu estou ouvindo barulho de outro Então vamos cuidar Ó Ó, vocês não estão ouvindo barulho? Não sei se dá para ouvir Tem barulho de outro robô Vão dar save state Eu acho que é aquele robô gigante Robô não Não sei muito bem o que é Deve ter outro aqui Granado Agora onde é que tem Eu não sei Mas que tem, tem Eu estou até com medo de ir para lá Ah, aqui não tem Mas tem um barulho Meio estranho De coisa Cuidado Ali está outra chave Ó Ah, sabia, viu? Estava dando ali o barulho É o robô aquele que eu falo Sai Foda-se Vou dar save state Esse cara é muito chato Esse cara é muito chato Isso aqui é uma metralhadora Ali Ó Ó O cara não morre Nossa, morreu Só com essa arma Para matar Ah, ali está uma chave Ah, tem aquela porta lá de baixo Que isso aqui Não tem nada para fazer aqui Não Não tem nada para fazer Não Vamos botar outra arma aqui Porque Help Então vamos botar aqui Essa aqui é a nossa arma Ah Aqui tem um lugarzinho secreto Então Vida aqui Qualquer coisa Merda Tem vida Hum Ah, os caras do Help Não é Ah, mas tem um maldito Esse aqui dá para poupar Essa arma Ó Tem que cuidar com essa Ah, se matou Doente Deu para pegar Ainda bem Que tinha essa vida Então tem esses caras Aí Meu Deus Que troço maluco Tem que destruir Acho que não precisava Vim aqui Não Ah, tem uma porta para lá Olha esse cara Olha que maluquice Meu Deus Que jogo Morre Não morre Morreu E aí Meu Deus Que jogo Fumadão Help O cara Fala E começa a debater Eu acho que aqui É outra porta Então Vamos lá Eu acho que é uma da casa Vai ter que ter uma saída Senão a gente volta Então é isso aí Vamos ver aqui Dá mais 5 minutos É É uma daquelas porta A gente Não conseguiu abrir Não Essa aqui Ou essa aqui É de baixo É essa aqui Né Eu acho Ah, só abre por dentro Então é isso aí Eu acho que é ali por cima Vamos lá Então É Essa porta mesmo Eu acho que vai dar até uns 6 Vamos cuidar aqui Vamos ver se é nessa aqui Eu não estou enganado Mas acho que não Vamos com essa arma aqui Ó Tem maldito Tem um cara lá em cima Preso Esse cara Ele tem uma metralhadora Ele tem essas bombas Essa aí Não é problema Ah, cara Que mentira Pô Acertei o cara Antes É que eu acho Que a gente tem que pegar Agora tem mais cara Aqui Por enquanto Eu estou fazendo Eu acho Que tem que Tem que apertar Aquilo lá Aquilo ali A ver se tem alguém Aqui embaixo Não Meu Deus Porra Aquilo ali Uma aranha Cara Nossa Sai daí Não O que que eu fiz Nossa Fudeu Meu Deus Os toços Não morrem nunca Nossa Perdi tudo Ah Recuperou Nossa Que toços Zoado Cara Nossa Que toços Zoado Cara Nossa Nossa Joguei toda a vida A porta Uma porta Aqui Acho que é aquela Que abre Por Não Pirâmide Que Droga Que saco Nossa É louco Que bom Aqui Ah cara Escaca Aqui Aquilo ali Foi maior Ah Isso aqui Ah Agora eu abri ali embaixo Que saco cara, eu caí aqui, não era pra cair, agora ela abre essa porta Pior que não tem tosse de cura em lugar nenhum Muito pouca vida, 16 Depois eu vou procurar em off vida aqui Então deixa eu ver aqui, quase 28 Vamos salvar aqui, eu não vou voltar Nossa cara, eu errei e caí ali em baixo A trilha desse jogo é muito boa Tá, aqui não tem nada O jogo até é coisa, apesar de ser difícil, é um jogo que dá, que é bom Não sei se é o melhor jogo de FPS, mas tem cara aqui Então eu acho que tá bom aqui, vou encerrar com 30 Que não tem como fazer, se não fica muito grande A internet do meu tio demora não sei quantas horas pra ir Entendeu galera, esse é o problema Por isso que eu tiro a qualidade e fica com 200 MB O meu vídeo tinha 2 GB antes Eu mandava com a internet em 4 minutos Agora infelizmente Agora infelizmente É as vacas magras Infelizmente é a situação aí né galera É, tu sabe pra quem é assim de classe média abaixo Ou é pobre que sofre um pouco mais né Antes eu não tinha, porque não tinha tanto problema agora Agora... Agora complicou É complicado pra quem tem né Eu criei um canal pra... Mas pra ocupar O problema é que... Eu cresci a um ponto de chegar a mim e poucos inscritos É... Então... O problema é que agora eu quero continuar Só que... É que eu mal falei galera É... Infelizmente dinheiro e internet não vão nascer em árvores né Esse é o problema E aí fica complicado Sabem como eu falo aí pra vocês Que esse canal aqui é bem importante pra mim Não... Não em termos como eu falo lá da monetização Né... Eu sei que eu não... Dificilmente vai ganhar Mas ele é importante pra mim na... Pra conversar né galera Como eu gosto aqui de fazer vir entendeu Então eu fico bem... Bem triste por causa disso Porque se eu ficar longe Eu ficar mal Eu vou ficar bem ruim Né... Meio depressivo Então... Então né... Esse canal aqui é importante pra mim Né... Porque eu conheço um monte de gente legal Então... Né... E também é... Aquilo né... Passar a mensagem né... Da... Da... Das coisas... Né... E se a gente melhor né... Apesar de... Como eu disse... A gente tá no YouTube Mas... O que eu penso... É... É... Minha mentalidade de... Melhorar o mundo né... Nem que for aqui com... Com as mensagens de... É... De ajudar um outro né... Nessa questão é uma... Questão que eu penso assim... Então... Se eu perco... É por isso que eu tô... Ficou triste entendeu... Quando eu não posso... Postar né... Se eu não puder... Vai ficar... Vai ser bem ruim pra mim... Seria uma... Vai ser uma... Mais uma... Perda né... Como eu disse... Muitas vezes eu... Eu... Perdi muitas coisas... Então... Pra mim... Vai ser uma... Perda grande... Entendeu... Né... Se eu não conseguir fazer mais nada... Mas... Então... Fazer o que né... Continuar até onde dei... Então... Na parte... Eu não me lembro... Se é a sexta... Não sei... Eu nunca gravo né... Que parte é... Então... Então a gente vai... Eu vou dar o... Civil State... No segundo... Também... Então é isso aí galera... Então eu vou continuar daqui... Eu vou procurar... A vida em off... Porque tá muito baixo... Entendeu... E aí eu boto aqui... Então é isso aí galera... Então... Essa aí foi uma... A parte né... Agradeço... Eu vou mandar a estreia... Então... Como sempre eu digo... Se gostaram da estreia... No vídeo... Deixa um like... Compartilhem... Se inscrevam... E valeu... Até a próxima... E aí... E aí... E aí... E aí...